Olá minhas amigas e amigos do canal, hoje vou ensinar a fazer esse delicioso sorvete de maracujá. Então vamos lá, você vai pegar 400 ml de chantilly, duas caixinhas pequenas de chantilly, gelado. Precisa ser gelado, tá bom? Coloca pra bater, na velocidade média você começa a bater, pra quem não sabe bater chantilly, começa na velocidade média, depois você vai aumentando a velocidade da batedeira. Então aqui você já percebeu que já começou a encorpar o chantilly. O que nós vamos fazer? Colocar uma caixa de leite condensado de 395 gramas, tá? Gramas ml, acho que é gramas. Então vamos lá, independente de você entender. Colocou pra bater, tá? Aqui você vai colocar agora um saquinho de suco de 25 gramas sabor maracujá. Como o nosso sorvete é de maracujá, colocamos o suco de maracujá, ok? Você coloca aí pra bater, você vai percebendo que já vai ficando encorpado, né? A ação do suco dentro do chantilly, ele começa a fazer com que o seu chantilly fique bem encorpado. Ele vai ficar com uma textura mesmo de mousse, tá bom? Ó, você tá vendo como que ele tá ficando? Então, olha aqui, ele ficou assim. O que nós vamos fazer? Colocar agora uma xícara de suco de maracujá. Esse suco eu extraí da polpa de maracujá. Quem não sabe extrair sem bater no liquidificador, vou deixar o link na descrição pra você aprender. Coloquei aqui uma xícara de suco de maracujá e você mistura. Agora é só bater pra misturar, tá gente? Então você coloca aí na velocidade baixinha, ele tá misturando. Tranquilo essa parte da receita aqui. Então tá misturando bem aqui, ok? E nós vamos pegar essa mistura, já mostro pra você qual ponto que vai ficar. Essa mistura nós vamos colocar numa vasilha e levar pra nossa geladeira para gelar. Olha aqui. Gente, isso daqui é uma mousse, tá bom? Uma ideia aí pra quem quiser fazer recheio de bolo de maracujá, tá aqui, ó. Uma mousse deliciosa de maracujá. Então isso daqui nós colocamos numa vasilha, você vai levar pro seu freezer pra congelar. Tá? Aí é 3, 4, 5 horas. Depende do seu freezer, você conhece. O meu vou deixar de um dia pro outro, porque como já está tarde, eu vou fazer essa receita no outro dia. Você também pode fazer isso. Você faz essa parte à noite e no outro dia você termina a receita. Então está aqui, ó. A nossa base de sorvete, tá? Aqui, ó. Estou mostrando pra você como que ela está firme. E é assim mesmo que tem que ficar, tá? O que que você vai fazer agora? Você vai cortar os pedacinhos aí desse sorvete e vai colocar na batedeira pra nós fazermos a segunda etapa do sorvete. São duas etapas, nós fizemos a primeira e essa é a segunda. Então você coloca na sua batedeira, tá? E deixa ela dar uma amolecida. É muito importante, gente. Se você colocar tudo congelado, pedaços grandes, é perigoso você estragar a sua batedeira. Então vá com calma, segue o passo a passo, vá a receita até o fim, pra que depois você não fale assim, a receita deu errado, eu não consigo fazer. Não é, é só você seguir o passo a passo. Estou mostrando aqui pra você, pra que você aprenda a fazer essa delícia, economize, tá? E de repente você pode até fazer pra vender. Então fica uma dica aí pra vocês. Então tá aqui, ó, coloquei na batedeira e vou deixar ela descansar um pouco porque eu vou ensinar a vocês agora fazer umas coisinhas deliciosas pra você colocar no meio desse sorvete de maracujá. Então está aqui, ó. Agora o que que eu vou fazer? Tem aqui 200 gramas de chocolate meio amargo. Eu vou levar ao micro-ondas 30 segundos e 30 segundos pra derreter. Se você não tem micro-ondas, você vai fazer o processo de banho-maria, colocar a vasilha na água morna e derreter o chocolate. Ok? Então faça isso que nós vamos fazer aqui um sorvete de maracujá trufado. É uma ideia muito deliciosa, saborosa, que você vai economizar muito. Tá bom? Então aqui, ó, tem o creme de leite. É 200 gramas de chocolate meio amargo com uma caixinha de creme de leite que nós vamos colocar aqui no nosso sorvete de maracujá. Lembrando, se você não quiser colocar chocolate, não quiser colocar nada no meio, também dá certo. Você segue a receita e pula essa parte. Então tá aqui o chocolate derretido. Eu vou colocar 200 gramas daqui, essa caixinha, caixinha de leite, creme de leite, melhor dizendo. A minha está gelada, viu gente? Então você vai perceber que ela vai ganhar textura rápido, o chocolate com o creme de leite gelado. Se a sua estiver em temperatura normal, com certeza vai ficar um pouco mais mole. Mas você vai perceber que ela já vai ganhar uma textura, mas não fica dura. Fica algo fácil de trabalhar também, sem problema nenhum. Você mistura bem os dois e nós vamos colocar, eu coloco um pouquinho de essência de rum. Se você não gosta, não coloca, você faz só a ganache. Ou se você tiver rum na sua casa, coloca um pouquinho também, tá? Eu coloquei umas gotas aqui, foi umas 5, 6 gotas, eu acho, tá? Mas aí é muito a seu gosto. Coloque o rum, só pra dar aquele saborzinho especial na sua trufa, pra ficar com gosto de trufa, tá? E está aqui essa trufa que nós vamos aplicar, colocar no nosso sorvete. Eu já fiz a trufa agora, tá? Pra dar um tempo aqui dela descansar e pra gente ir adiantando a nossa receita enquanto o sorvete vai lá dando uma amolecida, tá bom, gente? Então está aqui feita a nossa trufa. Vamos para o próximo passo da nossa receita, ok? Agora nós vamos colocar, tá lá o sorvete, tá? Deixei a trufa lá no canto, não vai colocar a trufa aqui dentro não, gente, pelo amor de Deus. Coloca aqui uma colher de sopa de emulsificante para sorvete. Nos mercados vende, tem marcas da Marvel, da Emustaf, você usa o que você achar, tá? Então eu coloquei uma colher de sopa de emulsificante e agora mais uma caixinha de creme de leite gelado. É gelado, gente, não é congelado, tá? Então você coloca aqui o seu creme de leite e nós vamos bater tudo isso agora. Tá bom, gente? Então você veja aí, dá uma misturadinha. Se precisar, você dá uma misturadinha antes de bater, tá? E você vê a condição da sua batedeira. Aqui eu já misturei um pouco, tá? Então nós vamos bater. Eu coloquei aqui na velocidade alta, tá? Qualquer batedeira dá para você fazer esse sorvete. O cuidado que você precisa ter é esse que eu te falei. Se o sorvete tiver pedaços grandes, muito congelado, provavelmente você não vai conseguir bater e você pode sim correr o risco de estragar a sua batedeira. Olha aqui, gente, o tamanho que ficou isso daqui, ó. Ele aumenta por causa do emulsificante. O emulsificante traz leveza para o seu sorvete, tá? Então toda vez que você coloca emulsificante, ele fica dessa maneira. Ele fica cremoso, tá bom? E aqui está o nosso sorvete. Se você não quiser colocar nada aqui, que já está pronto o seu sorvete. Só levar para gelar e depois servir. Mas eu vou mostrar aqui para você duas maneiras que você pode estar fazendo com esse sorvete para a sua família, para recepcionar alguma visita e até mesmo para estar vendendo. Então eu vou colocar nos tapuers que eu tenho aqui. Eu não tenho, você pode colocar naqueles potes de sorvete, eu não tenho aqui. Então eu vou usar os tapuers que eu tenho mesmo. Então o que eu vou fazer? Vou tirar aqui um pouco desse sorvete. Vou colocar nessa vasilha aqui, tá? E vou mostrar para vocês. Ó, eu tenho aqui uma geleia de maracujá que fiz. Vou deixar também na descrição se você quiser aprender, tá bom? Super fácil de fazer, natural, delicioso. Tem aqui a minha trufa e nós vamos então montar o nosso sorvete aqui no pote, tá? Então você esparrama o sorvete aí no pote, como eu estou fazendo aqui, ó. A vasilha que você tiver, o pote que você tiver, se você quiser colocar em uma assadeira, de repente você quer mais rápido, que o sorvete fique mais rápido, pronto, coloque em algo de alumínio, de inox, que vai ser mais rápido, tá? Então coloquei aqui uma camada de sorvete e vou aplicar a minha trufa. Ok? Ó, então eu estou colocando aqui a trufa, tá? E você vai fazer assim na sua casa. Eu estou fazendo dessa maneira simples. Se você quiser colocar numa manga de confeitar, fazer certinho, também pode. Mas eu estou fazendo isso para o consumo de casa e não estou vendo a necessidade de estar fazendo assim. Mas fica a dica aí para você. Então aí você coloca outra camada de sorvete para cobrir. Gente, isso daqui é muito bom. Quem gosta de maracujá com chocolate vai amar essa receita. Dá água na boca, gente. É muito bom. E você agora faz a outra camadinha aqui, ó. Assim, bem generosa. Para quando a pessoa comer, jamais esquecer do sorvete que você fez. A sua família vai sempre lembrar desse sorvete. Então aí você aproveita toda a trufa que tem e aplica aí no seu sorvete. Coloca no seu sorvete. Que com certeza vai fazer sucesso esse sorvete de maracujá. No caso, esse é trufado. Sorvete de maracujá trufado. Divino. Se você também quiser colocar pedacinhos de chocolate no meio, também pode, tá? Fica aí a dica para vocês. Então está aqui, gente, ó. Vou pegar essa vasilha. Vou levar para o congelador. Ok? Aí você deixa congelar. Três, quatro, cinco horas de um dia para o outro. Aí é seu critério, tá? Mas é mais ou menos a média de três, quatro horas para estar bom, né? Para ser consumido esse sorvete. E a última etapa aqui que eu quero mostrar para você. Aqui, ó. Vou colocar o que ficou da vasilha. E vou aplicar a geleia de maracujá. Aqui também. Por sinal, é uma delícia. E cobre aí o nosso sorvete para ficar tudo de bom. Lembrando, você leva à geladeira em torno de três, quatro, cinco horas. Cada um conhece o seu freezer. Lembrando que é no freezer. Tá bom, gente? Eu espero que você goste dessa receita e curta. Lembrando que também dá para você rechear essa receita, sabe com o quê? Brigadeiro. Você pode fazer um brigadeiro, deixa ele esfriar e aplica na receita. Mas está aqui, ó. O nosso delicioso sorvete. Vou levar para gelar e já volto para mostrar para você como ficou essa delícia. Olha aqui, gente. Já tirei o trufado. Gente, esse trufado está divino. E já estou tirando esse daqui, ó. Para vocês verem. Ó, vocês viram a cremosidade? Ele é super cremoso. É delicioso. E aqui que eu vou fazer, né? Para você ficar com um pouquinho mais de vontade, tomar coragem e fazer essa delícia. Vou colocar um restinho da geleia que ficou aqui, ó. Isso é muito bom. Quem gosta de maracujá, né? É amor. Uns confetes. Lembrando aí, ó. Dia das crianças está chegando. Você pode fazer para o dia das crianças. E vou colocar esses dois palitinhos aqui deliciosos. E está pronto aqui o nosso sorvete. Curta essa receita. Compartilhe. E até a nossa próxima receita. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.